Você vive, quanto tempo você morou na rua? 12 anos Nessa praça, quanto você morava aqui? Eu morei aqui uns 4 anos Na Praça da Sé? Na Praça da Sé Aqui é cruel né irmão? Eu morei na Praça da Sé na época que a gente tirava cola aqui na Praça da Sé É bem nas antigas mesmo Eu morei aqui na Praça da Sé quando a gente usava droga assim na Praça da Sé na frente da polícia e não dava nada Hoje em dia tá tendo serviço, tá tendo mais policiamento, tá tendo a reforma da praça Inclusive eu trabalho na área da jardinagem já há 9 meses como eu te falei A gente reformou a praça Então quer dizer, as pessoas estão tendo as oportunidades Só que tem pessoas que não querem a oportunidade MC, como que você despertou e falou Vou ter que sair daqui, aqui no meu lugar? O que foi a... Ah, você fala assim, a gota d'água A virada né? Foi o seguinte, eu... Eu tava numa situação que a minha ex-mulher, né? Que já tô separado dela, que é a mãe da minha filha Laura Que já tem 6 anos inclusive A mãe da minha filha Laura tava grávida e a gente tava viciado em drogas E eu vi, ela falou que tava grávida e eu não acreditei Aí quando eu vi o exame, eu falei, não, a gente precisa sair daqui Eu posso, no estado que eu tava eu pensava comigo, ah, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida Mas a partir do momento que tinha uma criança que ia nascer, que ia precisar depender de mim Isso daí foi o meu despertar Eu falei assim, não, tá vindo uma filha por aí, uma criança inocente Que não tem que pagar pelas minhas escolhas Então eu vou começar a me endireitar, onde que eu peguei, procurei ajuda Inclusive, onde que era o Cratódio, hoje não é mais Cratódio, mudou o nome, que é ali perto do Luz Plaza Onde que faz tratamento de dependência química E a gente foi pro tratamento, eu fui pro Bezerra de Menezes e ela foi pro Bairral Saindo do Bairral, ela teve a nossa filha desde então, nunca mais Vocês tão vendo, cara É fácil? Não Não é mesmo Pode dizer, que droga que você usava? Eu usava todo tipo de droga, menos droga sintética Eu usava crack, maconha, cocaína, cola, até gasolina, eu já cheirei já Você tá limpo há quanto tempo? Tô limpo há sete anos já Sério mesmo? Sério mesmo Se você for pesquisar a minha história, inclusive no Youtube, onde que eu comecei a gravar minhas músicas Eu cheguei a ser preso, entendeu? Tô forjado em assalto Tô herói, tô é um... Sete anos, que puta virada na sua vida Eu já tenho um filho de dois anos, que é a minha benção Você é exemplo, cara Então, hoje em dia minha mãe tem orgulho de mim Minha família confia em mim novamente Eu tô terminando meus estudos pra me fazer um curso, pra me profissionalizar na minha área, que é a jardinagem Mas, em paralelo, eu também tenho a minha carreira artística, né? No Spotify eu já tenho música gravada, eu tenho música no Youtube, inclusive tem o canal MC Galileu no Youtube Entendeu? E eu te sigo, eu vejo seus programas desde, ó, muito tempo A gente é velho Eu já morei em Ribeirão Preto A gente é velho na televisão A gente tem história Inclusive é um abraço pra Vava E aí, ô Galileu, eu resolvi fazer um podcast, por enquanto, só com morador de rua Entendi Só pra ouvir morador de rua, entendeu? Entendi Então é isso, mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui Eu sou um ex-morador de rua Graças a Deus não estou mais nessa situação Mas eu deixo aqui meu recado pra quem ainda tá na rua Meu, se quiser, consegue Entendeu? Não tem nada que o homem não queira Que o homem queira que ele não consiga É isso mesmo, cara É isso mesmo, cara